Mais uma armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês, um torno, uma corda de nylon, você vai enfiar Aqui o milho Aqui eu tenho um gatilho, um gatilho, um milho para atrair a caça, aqui você vai botar o laço, milho dentro Calma pessoal, não precisa pressa não, você não se acidenta, armou, você vai puxar o laço Aqui está armada a sua armadilha de sobrevivência, para pegar capivara, paca, cutia, javali Não esqueça de fazer o laço, para a caça não vir para trás roubar e assim você pega, forçando ela vir do lado e entrando só pela única abertura Pela única abertura que é aqui a frente, chegou, botou a pata, quando puxa o alimento vai soltar esse gatilho, assim fechando a caça sobre sua cabeça e sobre sua pata Será muito fácil, olha pessoal, aqui você teria uma caça para se alimentar e assim se mantendo vivo em uma floresta e uma selva